Estas peças antigas começaram a ser guardadas em um bar no ano de 1993. Ao longo do tempo, a quantidade de objetos foi aumentando e tudo começou a se tornar um atrativo cultural em campo maior. A maioria das peças tem valor histórico. Se não há memória, não existe história. Esta frase resume bem a vida deste senhor de 69 anos. José Cardoso é conhecido como seu Zé de Dor, um homem que tem um estilo peculiar e irreverente. Antes pensava que você era louco, mas hoje... Mas antes de ser sábio, é preciso ser louco. Todo mundo vive do presente. O cara vive do passado, ele não é normal mesmo, não. Por iniciativa própria, ele construiu um museu particular no bairro Estação, na cidade de Campo Maior. O museu tem 96 mil peças. Raridades como fogões a lenha, motos e carros antigos, moinhos e potes são o que mais atraem o público. Muitas peças são doadas por populares e preservadas com cuidado. No ano 2000, uma conquista. Há exatos 16 anos, seu Zé de Dor ganhou o direito de fundar aqui a Fundação Cardoso Neto. Um reconhecimento do público que passou também para as autoridades. O museu funciona com alvará permanente. Eu consegui, com a justiça, um espaço aqui, porque lá estava pequeno, eu consegui, com o juiz, consegui um alvará junto ao Ministério da Cultura, e eu ganhei a Estação Ferroviária. Aí eu mandei ajeitar e hoje são mais de 96 mil peças. O local está fechado em virtude de reformas. A expectativa é que em poucos meses ele seja reaberto. Enquanto isso, as peças ficam preservadas na casa do próprio curador, que ele chama de sítio arqueológico. O sucesso da iniciativa é tão grande que o Guinness Book concedeu o título de maior museu particular do mundo. Zé de Dor exibe com orgulho as comendas dadas pelo governo do Estado e também pelo Exército. Uma moeda de ouro da coroa portuguesa de 1777 está catalogada e em poder do museu. Como é que o senhor adquiriu essa moeda? Foi doação, como eu lhe falei, para o Salucimar Veiga, um colecionador de Parnaíba. Um milhão de dólares, eu não abro não, vale três milhões e pouco de reais. E eu vivo aqui sofrendo, eu troco os barranhos, o que eu posso fazer? Passa até necessidade. Mas como é que eu vou ser mais um bandido no Brasil? Não, ela é guarda. Quer dizer que financeiramente ninguém pode fazer uma proposta, ninguém ouse a fazê-la, né? Não vende não, vende não. Você não vende? Não, não, não vende não, doa. Tem um valor além de financeiro moral, não é? Exatamente. Pai de sete filhos e casado quatro vezes, ele diz que mesmo depois de tantos anos, mantém a paixão pelo museu e também tem um novo amor. Eu estou feliz, rapaz. Depois de 70 anos eu encontrei minha cara à metade. Estou feliz. Demais. Um homem sem mulher, sem amor, não é nada. E é o seguinte, tu quer saber o seguinte, só pega a chique que tem mulher, olha aí. E amor só de mãe, paixão só de Cristo. É o conselho do cidadão. E amar é bom. Amar faz bem a saúde, o sorriso melhora. Agora a gente chega em casa, a mulher papal com um talão de água, com um talão de luz, como é que ele vai ter felicidade? Amar faz bem a saúde, o sorriso melhora.